Bom, já falamos duas palestras sobre três livros de Cardio Numan, de São Numan, Sapologia, a ideia da universidade e a gramática do assentimento. Tocamos pelo menos alguns assuntos neste último, que é muito exigente como obra. Por isso, quero começar hoje para falar sobre o quarto livro, foi o pedido do Instituto, que focalizássemos um pouco mais neste texto que está relevante, o ensaio sobre o desenvolvimento da doutrina cristã. Mas quero lembrar a sua posição, a primeira posição de Cardio Numan, eu tinha comparado ele com Santo Agostinho, que foi o último numa grande série de convertidos na Antiguidade, de São Paulo até Justino, Marta, a Santo Antônio do Egito e finalmente Constantino e Agostinho. E o Numan, que é o primeiro numa série de convertidos importantes na modernidade, especialmente na Inglaterra, que é o país em que especialmente o catolicismo teve que lutar muito pela sua vida, foi o primeiro país que rejeitou a igreja católica e o catolicismo teve que sempre posicionar-se de forma defensiva e isso gerou um monte de santos e santas e também teólogos e Cardio Numan é o primeiro deles que realmente é destacado no século XIX. vale a pena lembrar que eu acho que Cardio Numan, seguido por Chesterton, seguido por C.S. Lewis, que foi um anglicano, um anglo-católico, e finalmente Joseph Pieper, o alemão, esses quatro autores, raramente achei qualquer página deles que não foi cheia de luz e orientação. Numan como teólogo, Chesterton como filósofo, porque sou convicto que o valor dos seus escritos, mesmo dos seus romances, dos seus poemas, das suas obras sobre questões políticas e econômicas, todas elas são animadas por uma intuição filosófica inédita na literatura moderna. E Lewis, que é mais apologista pelo cristianismo em termos gerais, e Pieper, que vale a pena ler pela sua apresentação daquilo que realmente podemos aprender para hoje de Tomás de Aquino. Ele é um popularizador de Tomás de Aquino, mas como eloquência e uma acessibilidade que eu não achei em qualquer outro autor. Você tem esses quatro autores, você já tem quatro pilares para construir um edifício de fé muito bem fundada, muito bem adecerçada para o século XXI. Bom, esse livro, o ensaio, o ensaio, lembremos sempre que esse texto, esse termo não significa um pequeno ensaio de 15 páginas, mas uma tentativa, os animais dizem um frasuch, porque as ideias que vamos expor hoje dele sobre o desenvolvimento da doutrina cristã, eles mesmos são teóricos, é uma proposta dele, não faz parte, digamos, dos dogmas da igreja que a doutrina segue exatamente esses caminhos, mas é uma um propósito, é uma teoria bastante bem aceita e faz parte do nosso entendimento da maneira pela qual as ideias teológicas crescem, e vamos voltar a isso em breve, mas o livro mesmo, eu quero colocar ele de uma forma um pouco diferente do que a última vez, dentro do contexto desses quatro livros, porque o livro de Idea da Universidade, a ideia da universidade, que já existe em português, é sobre a ideia, a ideia, mais uma vez, e aquilo que eu salientei na primeira palestra que toda a vida de Newman é ocupada, quase obcecada pela noção de verdade, verdade acessível e verdade certa, embora que a certeza absoluta é dada a poucas verdades e certeza moderada a um monte de verdades e proposições possíveis e que a gente pode nutrir, que a gente pode explorar para um leque ainda maior. é um erro de identificar toda a crença cristã apenas com dogmas, porque o dogma é uma doctrina que foi proposta pela igreja usando o seu magistério, mas tem um monte de doctrinas que não foram assim propostas, mas mesmo assim pertencem a esse mundo das crenças. esse livro A Ideia da Universidade propõe como a verdade existe em ordem. A verdade, as ideias têm relações umas com as outras e elas podem viver e crescer como vamos explorar hoje apenas quando essa ordem fosse obedecida e também percebida. E para isso você precisa absolutamente aquilo que o filósofo norte-americano Charles Sanders Peirce chamava uma comunidade de pesquisadores, a community of inquirers, para que a ciência, a filosofia, a teologia possam crescer organicamente, corretamente, você precisa de uma comunidade de partes, de professores, de estudantes que juntos exploram essas possibilidades e por isso a universidade é o lugar ideal para este foi o plano original para a universidade até que os professores podem viajar, podem mudar a universidade como na idade média e como até hoje o professor universitário hoje tem que fazer uma licença pelo menos em cinco em cinco anos ir para outra universidade para outro país para evitar esta endogamia intelectual que acontece primeiro no indivíduo quando o indivíduo fica muito tempo sozinho especialmente o perigo para os assim chamados autodidactas que você entra numa certa endogamia intelectual e você acaba gerando um monólogo você faz uma filosofia monológica você está falando outras pessoas talvez mas você realmente está falando apenas das suas próprias ideias a não ser que você tenha ao lado um colega outro colega no mesmo nível ou até superior a você que te corrige as questões que abrem os horizontes porque essas ideias sendo como veremos coisas vivas que crescem segundo certas as leis precisam obedecer a ordem e essa ordem é uma ordem que nenhum indivíduo é capaz de dominar se precisa de uma comunidade e por isso a ideia de uma universidade mesmo ser muito difícil hoje em dia tem muitas dificuldades nas universidades mas quem está ouvindo essa palestra talvez pensando será que eu vou para a universidade ou não eu encorajo você ir sim se você tem oportunidade mesmo se você não concorda com todos os professores mas é realmente danoso desencorajar os jovens a não ir para as universidades por causa da sua dominação por certas ideologias ou por certa queda na qualidade pelo menos em certas universidades tem muitos professores bons tem muitas universidades que ainda oferecem muito essa ideia da universidade e como as ideias convivem se influenciam se influenciam mutuamente crescem juntamente com uma comunidade de inquérito a ideia lembre-se também que não só uma ideia não só uma ideia existe também nossa etimologicamente etimologicamente existe a nossa língua cada vez que você diz por exemplo o que eu estou fazendo agora é um vídeo a palavra vídeo vem do videre em latim que é cognato com a palavra de edos ideia em grego ideia ideia as ideias são coisas de certa forma vistas vistas com o intelecto não com os olhos nós usamos essa metáfora dos olhos porque é o sentido mais perto ao mundo imaterial as ideias são vistas alguém você certamente ouviu falar da escritora mais famosa dos hindus o nome dessa escritora dessa série de vídeos é os Vedas os Vedas e Veda vem da mesma raiz aquilo que é conhecido mas conhecido visualmente segundo Newman segundo Chesterton segundo filosofia digamos clássica um dos pecados fundamentais da filosofia moderna é renegar a possibilidade de vermos algo intelectualmente você pode usar seu intelecto normalmente chamado apenas razão para sintetizar para combinar para cotejar para projetar mas não para entrever não para enxergar não para intuir e a tradição clássica seja platônica seja aristotélica seja escolástica insiste nisso e Newman faz parte dessa tradição embora que como já falamos da última vez por apenas última vez ele ele morreu antes desse florescimento do tomismo que aconteceu bem no final do século XIX e durante o século XX ele já teve uma uma conaturalidade diria Tomás de Aquino uma conaturalidade com Aristóteles com Tomás de Aquino com centro comum ele não precisava estudar essas coisas para saber uma dessas pessoas que já teve esse acesso interior ele sabia muito bem o que é uma ideia e por que a universidade deveria existir para cultivá-las protegê-las e também compartilhá-las entre membros de uma comunidade de inquérito e depois aquilo que vamos ler hoje o ensaio sobre o desenvolvimento das ideias o desenvolvimento da doctrina é porque as ideias tem não apenas necessidade de universidade para que elas aqui e agora sejam compartilhadas sejam contagiadas sejam ensinadas sejam aprendidas pelos alunos ensinadas pelos professores esta experiência mais ou menos aqui e agora mas também as ideias têm história e esta história também tem uma ordem como as ideias mesmas têm ordem entre si também a sua maneira de evoluir de desenvolver-se desdobrar-se se for um desdobramento saudável se for um crescimento bom segue também a ordem esse vai ser o assunto de hoje e depois vimos que a apologia a apologia aproveita sua apologética pela sua vida mostra como ideias sejam no seu aspecto estático presencial digamos sincrônica ou no seu aspecto diacrônico histórico cronológico finalmente existem só em pessoas sim pessoas as ideias não são soltas elas se manifestam também na natureza do mundo no cosmos sim sem dúvida alguma mas eles são no cosmos porque eles estão pensados por alguém podemos dizer por Deus pelos anjos mas eles são pensados por isso podemos pensá-las também podemos acessar o cosmos e as coisas e descobrir que eles têm inteligência em si essa inteligibilidade das coisas do ser é aquilo que é a definição mesmo da verdade do sentido físico o que é verdade na verdade é a inteligibilidade das coisas eles são inteligíveis lembremos que o grande Einstein falou que a coisa mais milagrosa do cosmos é que ele é inteligível houve pensadores que falam ininteligível são misteriosos você chega com sua mente e você bate sua cabeça contra um muralho de concreto porque você não pode entender nada nós sabemos que a ciência mostra cada vez mais o mais misterioso que o cosmos é ele é inteligível então apologia provido sua mostra como as ideias vivem dentro de um homem deste homem que é João Henry Newman e sua lembrança das ideias desenvolvimento das ideias como dizer não são avulsas não são soltas elas são encarnadas em nós elas vivem em nossa mente nossa memória nossa boca nossos ouvidos eles estão lá em um ambiente em que vivemos e se você ler a apologia que é uma leitura maravilhosa você vai ver como um homem para um homem especialmente dotado filosófico e teologicamente viver essa encarnação finalmente é o livro mais difícil que tocamos apenas em alguns pontos também o nome de ensaio ensaio em auxílio de uma gramática do assentimento esse livro mostra que o conhecimento nosso a verdade que existe a nós pelas ideias e pela comparação entre as ideias proposições inferências todo o mundo pensamento conhecimento que este mundo do conhecimento mesmo o conhecimento mais científico mais objetivo mais fundamentado que parece ser independente de nós não estamos projetando nada dentro do contexto do conteúdo deles mesmo todo o conhecimento finalmente reside sobre uma base do assentimento esse assentimento não é apenas não é sobretudo assentimento lógico a lógica pressupõe algo pré-lógico para que a própria lógica possa funcionar precisa pelo menos uma base para as premissas a lógica não produz premissas pressupõe premissas e mostra o que você pode fazer uma vez que as premissas sejam certas você pode tirar delas conclusões de várias maneiras a lógica hoje em dia é um campo muito muito desenvolvido fascinante profundo crescendo mas mesmo ela pressupõe uma certa crença uma certa fé que nós sabemos que a lógica é de facto confiável essas regras realmente nos produzem verdades ou produzem apenas ilusões mesmo se formam corretas como é que temos uma mente que possa conhecer a verdade mesmo a verdade sobre lógica sempre tem um momento quando você impura pesquisa suficientemente longe você chega a um momento em que você tem que dizer eu aceito isso eu assento eu assento ao fato que eu tenho uma mente eu assento ao fato que existe o mundo e Númen desenvolve isso pensando claro especialmente sobre a crença distante querendo mostrar que esse não é como quero salientar de novo esta base da sua vida segundo a sua própria financia no final da sua vida perto do final da sua vida esta luta contra o que ele chamava liberalismo na religião que significava simplesmente a alegação que a religião consiste puramente de manifestações exteriorizações de estados de alma estados de consciência principalmente sentimentos necessidades emoções esperanças que a gente exterioriza em termos de crenças religiosas ritos religiosos mandamentos religiosos etc foi contra isso que John Henry Numan bateu esse é o livro que enfrenta isso mais sistematicamente diga-se da passagem antes de passar para o seu livro de hoje que é um muito famoso pensador moderno jesuíta Bernard Lonegan Bernard Lonegan escreveu isso que é considerado a sua obra prima Insight intuição um estudo de entendimento humano é um livro muito difícil estou lendo tentando ler esse livro já há 40 anos muito difícil mas brilhante e ele alega antes de ler esse livro antes de aventurar-se a composição desse texto magistral ele leu a gramática do assentimento 12 vezes uma vez eu leio 20 vezes mas o autor falou não foi 12 vezes 12 vezes ele leu esse texto antes de escrever isso aqui então mostro mais uma vez a importância da contribuição de Newman agora Newman nos últimos anos de sua vida como comentamos houve o Conselho Vaticano primeiro e menos de 100 anos depois o Conselho Vaticano dois e achamos nesses dois concílios curiosamente também manifestação dessa mesma temática porque o Conselho Vaticano primeiro apesar de todos os planos a agenda muito longa conseguiu apenas definir duas coisas uma teve a ver com conhecimento filosófico que é possível saber filosóficamente da existência de Deus isto foi definido como dogma quer dizer o católico pelo menos tem que acreditar na fé que é possível você não precisa da fé para saber que Deus existe bom não diz que é fácil provar isso não que todo mundo pode chegar a isso mas foi uma certa vindicação da existência da razão humana da competência da razão humana a chegar a certas verdades com certeza e a segunda mais polêmica definição deste conselho foi também sobre a verdade mas a verdade na boca de um papa que o papa pode em certas circunstâncias extremamente determinadas delimitadas raramente acontecendo ele pode ele pode curtir gozar aproveitar do dom da infalibilidade também nesse livro sobre o desenvolvimento da doutrina cristã Newman fala sobre sobre a possibilidade de detectar na história do cristianismo desde o segundo século mesmo desde o primeiro mas mais claramente no segundo que já houve uma percepção da necessidade de uma certa confiabilidade fidedignidade de alguém carrega a autoridade sobre as verdades fundamentais não sobre tudo não sobre o futebol não sobre a saúde não sobre a ciência do cosmos mas sobre o básico e essa definição saiu desse concílio depois houve uma guerra e o concílio foi adiado de fato o primeiro ato do segundo concílio vaticano em 61 62 61 foi terminar oficialmente o primeiro concílio vaticano que nunca foi oficialmente encerrado mas este segundo concílio que muitas vezes é chamado o concílio de Kardial Newman fala sobre não sobre tanto sobre a verdade e a definição da verdade como o primeiro concílio mas sobre o outro aspecto que é o crescimento desenvolvimento evolução adaptação diálogo com o mundo com a ciência com a filosofia então você vê como os assuntos que ocupavam Newman já estavam presentes até na temática desses dois concílios bom desenvolvimento primeiro o que é mudança já mencionava isso na primeira palestra que tem vários tipos de mudança tem mudanças que mudam completamente o que algo é como quando você queimasse um pedaço de madeira você tem depois não mais madeira mas você tem uma montada de cinzas carbono etc então tem certas mudanças que certamente são radicais mas tem mudanças que são necessárias para que uma coisa fique a coisa que é para que a coisa fique o que é para que a coisa não muda você tem que mudar para não mudar um paradoxo e isso acontece vamos começar com o sol o que é mais constante mais confiável na nossa experiência do cosmos do que o nosso sol nasce todo dia e que nos dá calor e luz sem os quais seria muito difícil viver não seria impossível viver parece constante está sempre iluminando aquecendo mas o sol é uma fábrica termonuclear constante mudança hidrogênio está sendo termonuclearmente transformado em hélio isso que produz energia térmica e óptica então olhamos para ele já vemos isso porque o sol não é como a lua bem definido ela é um caos de brilho mas já vemos um exemplo podemos dizer que Deus colocou na nossa frente para não esquecermos que tem uma mudança que também favorece a existência já está há tantos milhões de anos e ainda um futuro muito longo embora que está em mudança constante tem até essas mudanças físicas também o acelerador atômico tem mudanças químicas como ferrugem cozinhar pigmentação quando um gringo como eu ficasse muito no sol ele vai ficar bronzeado então essa é uma mudança química não é uma mudança física embora que talvez os efeitos dos raios ultravioletas tenham também consequências físicas e mudança biológica metabolismo crescimento este é o último que Newman escolhe como sua metáfora principal para o desenvolvimento da doutrina cristã uma mudança viva uma mudança até exigida para que a coisa viva ficasse o que é além do conselho vaticano segundo temos desde 92 como vocês já sabem o catecismo da igreja católica deveria ser uma leitura frequente porque diferentemente dos catecismos anteriores existem muitas referências patrísticas e conciliares e realmente é um tesouro de teologia de reflexão até de meditação lemos no parágrafo 616 66 a segunda observação sobre a revelação a economia cristã portanto usamos a palavra economia significa dispensação não economia em termos de vida social a dispensação cristã portanto como aliança nova e definitiva jamais passará e já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação do nosso senhor Jesus Cristo sebásico tem revelações privadas aqui e lá mas elas são completamente subordinadas à revelação pública você pode aceitar ou não uma revelação privada mesmo se ela for aprovada pela igreja não faz parte desse depósito de fé mas o parágrafo continua todavia precisamos dizer todavias todavia embora a revelação esteja terminada não está explicitada por completo embora a revelação esteja terminada não está explicitada por completo é importante essa palavra caberá a fé cristã captar gradualmente todo seu alcance ao longo dos séculos o que significa explicitação alguns tem dificuldade com esta ideia de Jesus não ter explicado tudo aos apóstolos no início mas de fato ele explicou tudo mas não totalmente Thomas de Aquino faz uma distinção famosa entre todos sab non total eterna falando sobre a visão de Deus no céu você vê Deus face a face será que você vai ver ele mesmo todos ele fala sim você vai ver tudo dele não nunca vai sempre crescer tem uma palavra grega de João de Gregory de Nissa sobre isso esqueço o que ele fala sobre esse progresso sem fim de entender aspectos de Deus na eternidade essa é a definição da eternidade para nós que sempre não tem fim mas você está vendo ele mesmo parece muito estranho mas é assim como qualquer pessoa que você conhece você conhece seu pai sua mãe sim conheço você sabe tudo sobre elas com certeza não nunca vai então todos então também aquilo que Jesus deu para os apóstolos foi todo depósito da fé o querigma que eles começaram a pregar mas eles contevem em si implicitamente tudo aquilo que ia ser desenvolvido ao longo dos séculos se eu desse para você isso eu tenho dentro várias está escrito dentro mas eu passo para você só isso você não vê o que está escrito dentro mas está lá não tem que ser acrescentado depois tem que ser descoberto tem que ser desdobrado se desdobra e você descobre ah é algo dentro não porque não houve no início mas simplesmente não foi explícito esse sentido do explícito explicare implicare significa dobrar em latino esse é o sentido que que Númen desenvolvia nesse livro embora que ele vai mostrar amplamente que essa ideia já está presente nos padres já está presente nos padres apostólicos nos psicologistas nos padres gregos latinos nos escolásticos foi um pouco perdido nos tempos modernos porque desde o século XVI tantos católicos quanto os protestantes estavam de certa forma presos em uma autodefinição um autoentendimento que consistava em termos negativos porque um católico é não um protestante porque um protestante não somos católicos houve por causa da reforma e da contra-reforma tanto tanto nervosismo sobre a identidade própria para defini-la contra as ameaças do oponente que a gente acaba fazendo do catecismo que até aconteceu com a escolástica às vezes a gente quis fixar as verdades uma vez por todas e qualquer um que sugeriu crescimentos ou desenvolvimentos foi de imediato suspeito de heresia de afastamento do depósito e não sem razão porque houve muitas pessoas que de facto quiseram mudar mesmo a essência fazer aquilo que Numan chama a corrupção do depósito em vez do desenvolvimento houve no início do século todo o problema do modernismo foi condenado para o Papa Pio X porque alguns até citando Numan eles falaram que temos que mudar coisas essenciais a coisa viva vai mudar vamos deixar essas coisas atrás então Numan enfrentou isso antecipou antes mesmo esse perigo como veremos nas suas sete notas as sete características de crescimento saudável ortodoxo bom fecundo crescimento realmente é crescimento e não é um câncer câncer é um crescimento desordenado ou simplesmente alguém que fica muito 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 gordo é um crescimento não saudável então tem crescimentos que são corrupções e ele achava que a hora chegou após tanto tempo defendendo-se contra os protestantes que a igreja católica aprende também a definir-se positivamente e ver o que está ainda por crescer aquilo que ainda pode se desenvolver de forma saudável hoje em dia vivemos em um mundo em que tanto os protestantes quanto os católicos se afastaram de algumas dessas posições mais radicais de oposição que foram talvez necessárias na época século 16 17 nós sabemos também todas essas guerras religiosas começando com os anos 20 do luteiro e depois as guerras religiosas na França entre os huguenotes e os católicos e depois a guerra nos países baixos entre o rei católico da Espanha e os católicos da Holanda também causou muita morte e o pior de todos a guerra 30 anos 1618 até 48 especialmente na Alemanha participaram os suedos e os suecos e os holandeses e até os escoceses e 8 milhões de pessoas morreram destruindo a Alemanha para sempre então não não sabia dessas coisas também os perigos e a oposição já tem uma história bastante triste entendimento penetração intelectual o conteúdo daquilo que você tem muitas vezes mostra que algumas dessas oposições alguns desses problemas não são tão graves outros continuam sendo difíceis não podemos simplificar coisas demais mas para mostrar que esta não é completamente novo aquilo que Númen sugeriu tendo mencionado Santo Agostinho houve um contemporâneo de Agostinho no início na primeira metade do século quinto que morava numa ilha ao sul da costa de de França perto de Cannes de hoje cidade de Cannes Leran Leran foi o nome dessa ilha e houve um monge lá um mosteiro Vicente de Leran e Vicente de Leran escreveu um livro ele até polinizou com Agostinho sobre questões de graça mas este é um outro assunto mas ele publicou um livro que chama-se Comonitorio 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 significa algo como exortação admoestação warning que a fé está em perigo de ser corrompida senão certas regras sejam obedecidas mesma coisa que vai existir mas em outro contexto muito mais tarde não eu vou ler um pouco disso antes de passar para sete marcas de Leran mais famoso no início desse livrinho de Vicente de Leran ele escreveu o que chama-se ganhou a reputação reputação de ser o cânone vicentino o cânone de São Vicente quer dizer a regra o cânone no sentido de regra e que temos acreditar aceitar como nossa fé aquilo que foi acreditado foi credo foi parte da nossa fé sempre ubicue et trabom nibus sempre passar o futuro ubicue toda parte por onde quer que você vá as pessoas dizem isso e por todo mundo não um pequeno grupo aqui outro grupo lá mas todos e isso virou famoso como o cânone bicentino e como tantas vezes as pessoas pegam esses ditados esses chavões e não leem o resto do livro e o livro foi publicado várias vezes na época dele mas depois foi praticamente esquecido o livro não o cânone até o século XVI em que foi publicado de novo e tem um livro por Thomas Guarino Thomas Guarino Estados Unidos 2013 que escreveu um novo texto sobre esse livro e ele defendeu o fato que esse livro de fato influiu bastante em Númen e reflete a sua a sua ideia primeiro esse cânone parece meio estranho o que você pode achar que todo mundo em todos os tempos em todos os lugares é irrealista isso muitas vezes foi descartado por causa disso Númen também teve seus problemas com isso mas acabou sugerindo que provavelmente ele está pensando mais negativo do que positivamente ou seja as verdades que queremos preservar no depósito de fé são as verdades que não estão sendo negadas lá e lá e lá e lá não sendo negadas universalmente ou historicamente ou por todo mundo que eles tenham uma certa sobrevivência uma certa resiliência e mais tarde neste livro pós este cânone Vicente escreveu o seguinte deveria ser sim progresso dentro da igreja sob a condição que ela seja progresso real e não alteração da fé porque progresso requer que o sujeito seja alargado em si como ele vai dizer isso alteração do outro lado que ele seja transformado em outra coisa a inteligência então o conhecimento a sabedoria dos indivíduos tanto quanto da toda a igreja deveria ao longo dos séculos crescer aumentar e fazer um progresso vigoroso porém é um progresso sui generis ou seja a mesma doutrina o mesmo sentido e o mesmo a mesma interpretação quando você lê todo o texto você vê que ele está muito perto da posição de Newman apesar dessa talvez mal escolhida frase abomnibus semper et ubiquae ele também usou a expressão mais cautelosa noviter sed non nova então você vai novamente entender uma doutrina sem fazer uma nova doutrina também um pouco com a totos em total e tempo bom olhando para o livro mesmo como qualquer um desses textos que vimos merece um ano de estudo e dúzias de horas de exposição mas eu vou apenas mencionar rapidamente a sua composição e depois fazer uma breve análise dessas sete notas em duas partes parte 1 os desenvolvimentos doctrinais vistos em si mesmos com quatro capítulos parte 2 desenvolvimentos doctrinais vistos relativamente a corrupções doctrinais contrastando um desenvolvimento salvado de uma agressão ou de uma corrupção nesta primeira parte primeiro capítulo o desenvolvimento das ideias aquilo que eu já discutei bastante na primeira aula não quero repetir aqui que as ideias são vivas e sendo vivas em aspectos novos que se revelam apenas com o tempo e pela presença de outras ideias com as quais eles interagem então ele não muda de essência digamos assim mas muda de relação muda de perspectiva muda de contexto você vê um outro contexto mesma coisa mas um contexto diferente segundo capítulo argumento antecedente sobre os desenvolvimentos ele mostra já alguns casos desse tipo de desenvolvimento capítulo 3 o argumento histórico ele apresenta métodos para fazer essa análise histórica e capítulo 4 dá algumas algumas ilustrações ilustração mais interessante talvez ele fala sobre o cânone agora outro cânone cânone da bíblia cânone da espiritual como chegamos até esses quatro evangelhos esse número de apístolas atos de apóstolos como é quem fez essa seleção porque hoje desde as descobertas de Nag Hammadi e Kumram em Israel e Nag Hammadi em Egito sabemos muito mais sobre a multiplicidade de ideias e seitas e até evangelhos existiam como é que chegamos a essas e ele diz mostrando isso como exemplo qual foi o motivo que recebemos o cânone como ele é mas não por ele mesmo porque o cânone da bíblia não diz eu sou o cânone da bíblia não tem uma identificação ele não diz eu sou a bíblia ou eu sou a única fonte da fé ou eu sou um livro que tem que ser incluído no cânone não mas por uma autoridade da igreja no século quarto e quinto ele usa isso como um exemplo de um desenvolvimento que aceitamos hoje ele gosta de pegar essas coisas que já cada cristão protestante mainstream católico ortodoxo já aceita já pressupõe já está aí um desenvolvimento aceito que não é evidente no início que está presente mas só implicitamente porque nós sabemos Jesus não escrevia nada não passou para os apóstolos e o seu novo testamento autografado por mim foi um prazer estar com vocês não ele deixou as suas palavras e seus atos e sua paixão e a resurreição então um exemplo de muitas qualidades nessa primeira parte mas a segunda parte que dois terços do livro é sobre as marcas as notas as notas eu vou rapidamente passar eles de vista e fazer um breve comentário depois podemos ensinar e abrir para perguntas as primeiras duas tem a ver com a conservação o que é esses princípios que conservem que é coisa viva que evolui desenvolve fica mesmo assim idêntica aquilo como foi antes como é que eu sei que o bracinho desse tamanho gordinho que eu tive há tantos anos quando eu fui bebê e este braço aqui é o mesmo braço meu braço olha o que é que mostra que é uma conservação realmente aconteceu primeiros dois o terceiro e quarto tem a ver com as interconeções entre os elementos da fé elementos do depósito como se mostram essas ideias e como elas são interligadas e depois tem o eixo histórico a nota cinco e seis fala mais sobre o aspecto digamos diacrônico histórico cronológico e essa última sobre a fecundidade a ideia da fecundidade sabemos que coisas vivas também são coisas fecundas cada coisa viva tem capacidade de se reproduzir e o mundo das ideias também possuem essa capacidade como procriar novas ideias novas ligações novas perspectivas novas intuções bom as primeiras duas conservação ele fala sobre a preservação do tipo a preservação do tipo preservation of type ou seja que a natureza da doctrina da ideia tem que ainda ser identificável quando ele mude ele não vai mudar quando um bebê humano vira um adolescente ainda tem dois braços ainda tem dois olhos ainda fala com a língua e não com os dedos tem essa continuidade a conservação de um tipo nós diríamos hoje que tem um código genético que está mandando essa continuidade biológica e também não só isso mas uma continuidade de princípios segunda nota preservação do tipo e continuidade de princípio é um pouco mais difícil esse capítulo merece muita reflexão mas em soma ele está falando que todas as nossas ideias nossas crenças tem também certos princípios estão alimentando-os e sustentando-os e se esses princípios fossem atacados ou duvidados por outras crenças ou outras situações da nossa vida cognitiva a própria doctrina vai sofrer também você tem que por exemplo se você se você dizer eu acredito em Jesus Cristo que ele é o filho de Deus mas você tem um princípio lá um princípio epistemológico que ele analisa também na gramática do assentimento que você é capaz de fazer um assentimento e se qualquer coisa na sua cultura na sua filosofia nega essa possibilidade também a doctrina vai cair junto então conservação preservação do tipo continuidade de princípio vou falar isso segundo é um pouco difícil mas quanto à interconexão tem o princípio da assimilação e a coerência lógica um crescimento um desenvolvimento da doutrina que não mostra a capacidade da assimilação já é suspeita o que é assimilação assimilação é a capacidade de uma coisa viva de pegar o outro fazer parte dela quando eu como um feijão esses grãos de feijão viram meu carne se eu beber um pouco de vinho esse vinho vira meu sangue aproximadamente as coisas que consumimos assimilamos a nós mesmos elas viram nós então uma verdade que realmente é fecunda e capaz de atrair outras vamos pegar a noção da Santíssima Trindade que há no absoluto em Deus mesmo uma uma multiplicidade que não é matemática não é física é uma multiplicidade que é metafísica assustar algumas pessoas com esse adjetivo uma multiplicidade metafísica tem a ver com amor com conhecimento com vida Deus mesmo gera seu filho no amor Espírito Santo e esta é a sua vida essa Santíssima Trindade este é uma noção completamente surpreendente surpreendente quando surgiu mas ele fala não explicitamente mas implicitamente sim nas páginas dos evangelhos certamente em São Paulo e quando foi definida finalmente a igreja chegou a segurança sobre essa verdade ele olhou para o mundo e disse nossa tem tantas trindades tem tantas tríades na realidade e quer dizer a poder assimilação dessa noção de tantas outras coisas por exemplo que o mundo moderno do cosmos quer dizer cosmos com trilhões um trilhão por aí de galáxias e a imensidade do cosmos nos lembra do pai e a ordem do cosmos as leis da física nos lembram do logos do filho e a evolução do cosmos cosmogênesis sabemos hoje que as astros tem também nascimento no norte isso nos lembra do espírito santo movimentos do espírito santo guia a igreja mas também se apresenta a realidade física então essas verdades alheias à verdade teológica mas que pode ser assimilada e bem-vinda mostre primeiro um novo aspecto da realidade depois incorpora ela na sua plenitude coerência lógica nota 4 simplesmente que sabemos que o mundo tem uma ordem e o pensamento tem uma ordem e essa ordem é finalmente divina o logos é discurso tem sequência e princípios tem certas coisas que vem primeiro segundo lugar terceiro lugar tudo isso é coerência lógica o mundo é lógico Einstein de novo o mundo é inteligível que maravilha então também as as verdades da fé crescem de uma forma em que a sua coerência lógica fique coerência não é a mesma coisa do que sistematicidade a bíblia a bíblia não é não é uma bíblia não é um um livro sistemático mas eu juro é coerente coerência também sua vida sua vida não é sistemática mas vamos querer que ela seja pelo menos minimamente coerente também a doutrina eixo histórico antecipação do futuro e ação conservativa sobre o passado bom nota 5 e nota 6 são também mais difíceis de captar mas a ideia é antecipação do futuro que você pode ver numa definição numa um trabalho teológico ou numa definição conciliar ou uma um passo bíblico algo que já antecipa o desenvolvimento posterior ou seja se a igreja chega a definir algo sobre Maria Santíssima e diz que ela seja imaculadamente concebida tudo isso já tem que ter também uma antecipação no passado para ser definida no futuro hoje quando foi no século XIX e a ação conservativa sobre o passado essa sexta nota no desenvolvimento da doctrina de Nomen é a mais conservadora porque muitas vezes ele é acusado de ser modernista perigoso enfatiza tanto o desenvolvimento mas essa mostra como no caso de Vicente Lillard que ele teve uma atípica atitude digamos católica podemos achar isso no cristianismo em geral mas acho que a igreja católica levou isso a uma certa perfeição aquilo que o bispo Robert Barron chama de both and principal tanto isso quanto aquilo não dizemos escritura ou tradição não escritura e tradição natureza ou graça não natureza e graça e aqui também o passado preservação do passado mas também abertura à novidade então noviterno nova então tem essas duas coisas faz a vida mais difícil faz a vida mais difícil faz a fé mais difícil mas alguns de vocês já notaram que a vida é um pouco difícil como é que a fé e a igreja deve ser fácil alguém falou falando sobre os quatro evangelhos este princípio de escolha delas deles em vez de tantos outros o evangelho de Thomas o evangelho de Judas tem vários evangelhos esses quatro um exejeito famoso comentou uma vez que quando a igreja determinou que Mateus Marcos Lucas e João são os quatro evangelhos canônicos ele já se comprometeu preste escolha há uma certa tensão ou seja que não temos respostas fáceis a todas as questões porque é muito difícil conciliar os quatro evangelhos mas você lê Mateus do início ao fim depois lê Marcos do início ao fim depois lê Lucas do início ao fim depois lê o evangelho é tão diferente João do início ao fim você vai sair pensando no mesmo Jesus porque evangelho testemunhas falam de formas diferentes você vê Brasília por Asa Norte depois você faz uma caminhada no Lago Sul e depois você vai para Lago Norte depois você vai no outro leve o olho de cima você vai ver a mesma cidade quatro visões que parecem contraditórias a mesma coisa esta é a noção verdadeira do paralaxe paralaxe é uma coisa positiva você tem diferentes perspectivas sobre a mesma coisa que enriquece seu conhecimento não é o limite então ação conservadora sobre o passado que o passado seja conservado aprofundado talvez recontextualizado mas não mudado e a sétima a fecundidade a fecundidade acho que isso talvez foi aquilo que impactou Númenon mais porque quando ele começou a escrever esse livro ele foi ainda anglicano e a sua intenção inicial era provar que houve uma continuidade sim entre os tempos bíblicos que é o primeiro século dos evangelhos e o tempo patrístico que ele amava tanto sim houve uma continuidade lá mas após o tempo patrístico chegar nessa época católica medieval escolástica que tudo isso foi créscimo a gente acabou poluindo a pureza do evangelho que foi ainda preservado pelos papos mas depois abandonado pelos papos e os concílios posteriores e escolásticos mas ele acabou descobrindo que não foi bem assim e esses desenvolvimentos mostram longe de uma poluição uma corrupção da verdade da fé original mas um desdobramento uma coisa continua até hoje todas as ordens todas as espiritualidades as devoções os santos e as santas estão diferentes estão diferentes e nem terminou ainda estamos vivendo cento e cento e trinta anos após a sua morte ainda está acontecendo a fecundidade que finalmente é a marca de uma coisa viva também é aquilo que caracteriza a a a última observação antes de abrir para perguntas porque ele escolheu a palavra doctrina em vez da teologia ou sabedoria cristã ele escolheu a palavra doctrina a mesma palavra que foi usada por Santo Agostinho na sua famosa opúsculo de doctrina cristã e Tomás de Aquino no início da sua suma ele agora que chamamos suma suma teologia ele não usa essa expressão mesmo no texto ele diz esta é sacra doctrina 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 vem da palavra docere significa ensinar disciplina de desculpe docere ensinar ou ensinar sim e de aprender porque doctrina porque essa é uma fé que eu vejo de novo aqui é encarnada 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 em pessoas encarnada em tempos se você quer saber algo se você quer orientar-se hoje 2020 sobre catolicismo sobre a igreja católica sobre a igreja vive no mundo sobre Jesus Cristo sobre a teologia você tem que buscar a igreja encarnada hoje 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 você tem que ler os documentos do Vaticano segundo os protestantes foram presentes o maçom o secular blá 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 você teria tido dificuldade com o conselho de Trento com qualquer consílio se você estivesse lá com sua lista de confirmação seu checklist todas as coisas que você quer sejam certinhas antes de você aceitar vivemos um tempo em que temos pela mídia pela youtube pela canais de notícias 24 horas somos inundados com a informação também sobre o Vaticano vemos todas as falhas dos papas dos bispos e também dos concílios mas esta é a mesma prova que sofreram os apóstolos que Jesus foi encarnado estive lá ele não não voava ela estava andando com eles comendo com eles e eles tinham dificuldade aceitar ele nós temos dificuldade hoje em dia temos que aceitar a igreja como é não claro que podemos criticar podemos sempre a igreja sempre reformada tem que ser reformada mas buscar quando quando um papa santo João 23 convoca um concílio ecumênico uma coisa raríssima está presente na sua abertura com sua morte pelo outro santo João VI e quatro anos muitos muitos dificuldades muitas oposições como sempre depois os documentos são emitidos e o papa promulga as os documentos são documentos mais pastorais mas contém desenvolvimentos de doctrinas não definição de doctrinas mas desenvolvimentos por exemplo sobre a salvação fora da igreja também desenvolvimento que mantém o âmgo da verdade mas numa luz nova essas Então, esse é também um aspecto do desenvolvimento que temos. Nunca é fácil ser cristão, não deveria ser fácil ser cristão. Em dúvidas, nós temos alguns, temos fios condutores de dogmas, que são completamente certos para uma curação de fé. E outros que são doctrinas, e ele usava essa palavra doctrina porque a igreja sempre comunica essas verdades. Viva voce. Tem padres, tem diáconos, tem leigos, leigos, tem papas. É comunicado por pessoas. Você tem que ser ensinado a doutrina. Não é apenas uma teologia que está na minha biblioteca, mas essa teologia existe apenas para que eu possa falar, para que vocês possam ouvir. Então, isso também faz parte da noção, da doctrina cristã que está sendo passada para nós. Não apenas, digamos, dioramas no museu engessados para sempre, mas coisas meio perigosas, porque são vivas. Sabe como é quando você enfrenta uma coisa, você acha que é uma roça, uma rocha, e depois a coisa mexe, você diz, ai, está vivo. As ideias são assim. Muito obrigado. A primeira pergunta que dirijo ao senhor, padre Scott, é do Carlos Alberto, de Anápolis, e ele pergunta assim, o senhor poderia falar um pouco da noção de consciência em Newman e, se possível, fazer um paralelo dessa noção com a noção oriental de consciência? Bom, Alberto, Carlos Alberto, você tem que especificar que tipo de consciência você está pensando, porque em português, consciência é usada tanto psicológica, tanto moralmente. Na minha língua nativa, língua filosófica inglesa, fazemos a diferença. Falamos sobre consciência, que é a consciência psicológica, e consciência, que é a consciência moral. Mas aqui em português, você tem sempre que fazer isso, porque consciência e consciência, qual dos dois? Carlos pode especificar? Enquanto ele faz para nós a especificação, eu coloco então a segunda pergunta, que também foi apresentada por ele. Ele diz assim, é possível notar uma influência de Newman no cenário universitário cristão atual, sobretudo depois de Ratzinger, ter traduzido Newman para os holofotes novamente? Bom, não apenas por causa de Ratzinger, do Papa Pinto, mas já quando eu fui à universidade, no início dos anos 70, houve uma assim chamada Newman Center, Newman Center, centro de Newman, que existem em campos de universidades seculares, no mundo anglófono. E o Newman Center sempre foi um centro católico, mas também um centro cultural, em honra de Newman e da sua abordagem de engajar na ciência, filosofia, modernos e precisamente na universidade. Só tem uma presença, mesmo pessoas que nunca frequentam esse centro, sabem que tem um Newman Center lá. E seria uma boa coisa aqui também, com certeza. Mas o renascimento, talvez mais agudo do pensamento, é recente também devido ao Papa Pinto e certamente a sua beatificação e canonização. Muita gente vai achar. A dificuldade vai sempre ser a densidade da sua prosa. Traduzir isso para outras línguas em desafio, embora que eu falei há 20 anos que Chesterton nunca vai achar leitorismo no Brasil, porque ele é tão idiosincrático, tão inglês. E eu me enganei. Ele chegou, tem grandes entusiastas de Chesterton e as ideias de Newman. Eu penso nas suas homilias, ainda como anglicano, em Oxford, como mencionei na primeira palestra. Ele não teve uma eloquência física. Uma aparência. Ele não foi um homem especialmente bonito, impressionante talvez, mas não carismático. Ele tem uma voz um pouco alta e leia os seus sermões. E cada professor de retórica diria, vai ser catastrofão. Ninguém vai ser... A capela foi lotada por causa do conteúdo. Então, esse conteúdo pode ser... pode ser traduzido, provavelmente, sim, mas vai ser difícil. Tá bom? Muito obrigado, Padre Scott. O Carlos se manifestou aqui e nos colocou o que ele disse da consciência enquanto noção de encontro pessoal com Deus. Ele se referia à consciência nesse sentido quando dirigia a pergunta ao senhor. O senhor gostaria que eu repetisse a pergunta? Sim. Ah, eu estou vendo aqui. Bom, sumiu agora. Essa é a primeira. O senhor pode falar um pouco sobre a noção da consciência, não é uma resposta, senhor? Sim. Não sei muito sobre isso. Eu teria que pesquisar um pouco mais para dar uma resposta circunstanciada a isso. Conto apenas uma anécdota famosa dele. Não mencionei. No início, ele teve dificuldades com a noção da consciência, infalibilidade papal como dogma. Ele não teve dificuldades com a realidade dela, mas com a idoneidade, ou como se diz, a conveniência de fazer uma definição. Eu também teria, acho que quase ninguém entende isso. Não sei se foi muito fecundo definir isso, mas ele acabou acertando, claro, e também por causa das distinções cuidadosamente feitas pelo Conselho. Ele também celebrou essa definição. Mas, famosamente, uma vez, ele fez um brinde e foi pedido a fazer um brinde ao Papa. se foi o Papa Pio IX ainda. E ele falou, vou, eu faço uma brinde à consciência, ao Papa, mas primeiro à consciência. E parece que o contexto desse evento não foi um insulto ao Papa ou uma absolutização da consciência pessoal sobre a Igreja necessariamente, mas que a consciência é a nossa, é a voz, é a única parte da nossa experiência intelectual, volitiva, emocional, em que usamos o termo de voz. Eu me lembro, ele falou sobre isso, porque falamos sobre a voz, a consciência, mas não a voz do intelecto, a voz da vontade, a voz das emoções, não tanto, mas a voz da consciência que a consciência está falando, suspirando-nos no seu ouvido. Porque a consciência é para a pessoa individual, a presença de algo é uma capacidade nossa. Eu não sei se, eu posso falar sobre como Tomás de Aquino definiu isso, mas não me lembro de um momento, talvez não sei simplesmente. Mas este aspecto pessoal da voz da consciência certamente é aquilo que nos liga pessoalmente com Deus e faz parte desse conjunto de conhecimentos, de impressões, de memórias, de antecipações, o sentido elativo que ele chama isso, que nos leva finalmente a um assentimento. Eu assento isso por causa também dessa voz que me moveu. Quanto à relação disso com a filosofia oriental, isto é um pouco mais para abordar agora. Eu teria que fazer um prefácio de duas horas para contextualizar. Mas pode, Carlos, você pode mandar um e-mail para mim e eu vou responder a sua pergunta. Obrigado, Padre Scott. Seguimos então com a pergunta do Euriel Souza que coloca assim, como identificar Deus, entre aspas, conhecido pelas outras religiões e pela razão natural com esse nosso Deus cristão? Como explicar esta discrepância sobre Deus que pode surgir? Sim, a diferença fundamental é a seguinte, uma vez que você tem meu nome, você pode ir no Google e descobrir muitas coisas sobre mim, pegar meu currículo látis, saber muitas coisas sobre mim. Mas você não vai dizer após esta pesquisa que você me conhece. também digo aos alunos e alunas aqui que estão começando a namorar, a casamento, quando você começa a namorar com este menino, este garoto, você não vai primeiro fazer uma busca no Google. Não faça isso. Você tem que conhecer a pessoa. E acabei de insultar a língua portuguesa para não ter duas palavras para os dois tipos de consciência. agora eu vou elogiar o português porque tem duas palavras para conhecimento neste contexto que não temos em inglês. Se eu digo I know geometry, eu sei geometria, e I know you, I know you. Mesma palavra, no, no. mas em português, como francês, em alemão, você diz eu sei muito sobre ciência, mas eu conheço você. Eu não digo eu sei você, eu conheço você. Então, a noção de Deus no cristianismo é diferente. Quase todas as religiões, não podemos universalizar isso mais, mas em geral, certamente na relação às religiões da Índia principais, a diferença que nós fazemos, que nós cremos como cristãos, é que Deus, não apenas, não apenas sabemos muito sobre Deus, através da criação, como definido no primeiro Conselho Vaticano, como mencionei, mas acreditamos que Deus falou sobre si mesmo. Se você quer me conhecer a mim, eu tenho que revelar a mim. Bom, eu vou falar o que eu gosto, minha história, minha vida íntima, essas são coisas que você sabe sobre uma pessoa apenas se a pessoa quiser se revelar. Além disso, você pode aprender muitas coisas sobre a pessoa. Exato. E isso, a filosofia chega apenas a lá. E muitas experiências religiosas são experiências da mística natural, unidade com o cosmos, ou certos efeitos que existem também do mundo espiritual e do mundo assim chamado sutil, realmente, são lá. Mas a fé cristã insiste de que Deus mesmo se revelou a si mesmo a nós. Ele abriu, tirou a cortina sobre a sua vida interior e deixou-nos entrar. e descobrimos o mistério do amor. Jesus Cristo na sua cruz e na sua resolvição. Mistério pascal. Esta é a diferença. Então, quando alguém pergunta veneramos o mesmo Deus do que os muçulmanos, os judeus e do que alguns hindus, eu diria sim e não. Sim, porque sobre Deus várias coisas são conhecidas e aceitamos e conhecemos. mas esta auto-revelação, auto-comunicação de Deus livremente começou com os judeus. Já está no Antigo Testamento. Acreditamos isso. Os judeus estamos já na mesma página. Mas saber sobre Deus e conhecer Deus são duas coisas diferentes. Esta seria o crivo dessa distinção. Tá bom? É o Ríos? Ríos. É o Ríos. Seguimos, então, com agora a pergunta do Augusto Araújo. Diz assim, nas primeiras lives da Semana Acadêmica, o senhor citou brevemente algo a respeito do movimento em Newman. A mudança que não muda, mas torna a pessoa aquilo que de fato ela é. O senhor poderia discorrer um pouco sobre este assunto, se possível? E, se possível, dar indicações para a pesquisa nas obras de Newman? Bom, se você ler esse livro, ele fala especialmente na primeira parte, no primeiro terço do livro, eu li apenas os títulos dos capítulos, ele usa essa imagem orgânica, que, para um organismo ser um organismo vivo, ele tem que engajar em vários, vários processos. O metabolismo está acontecendo neste momento. quer dizer, aquilo que talvez já vamos comermos para o jantar, já está sendo transformado em nossa carne e osso, nossa carne e osso e sangue. Mas, se esse movimento parasse, a vida parasse. Você não é mais vivo. e, para ser um ser humano, ou para ser um animal, ou planta também, você tem que ser vivo. Você não o que, bom, neste tempo tão triste de tantas mortes, muitas famílias estão enfrentando isso, quando você perde a mente querida, e ele não está mais lá. O corpo está lá, mas, ainda chamamos o corpo, o corpo do tio José, etc., mas, de facto, é um cadáver, não é mais um ser humano, por quê? Porque não está vivo. Para ser, você tem que, para uma coisa, ser vivo, ele tem que se mudar. Lembre-se dessa famosa citação de Newman, viver é mudar, ser perfeito é ter mudado muito. e o livro realmente tenta mostrar essas sete notas, qual é o tipo de mudança, progresso, aprofundamento de ideias, especificamente ideias teológicas, mas também a ideias filosóficas e científicas. Veja, quantas ideias são sempre movendo-se a ideia digital, que um digitou, digitou há 50 anos, seria um digital, seria um digital. Agora, você diz digital, você não pensa no digital, você pensa neste mundo cibernético da internet, que a ideia evoluiu, ela cresceu, e talvez a ideia mais interessante de Newman é que ideias são coisas vivas, não são realidades estáticas, e essa vida pertence à sua identidade, e se a ideia não está se abrindo e desenvolvendo e relacionando cada vez mais com coisas, com outras ideias, ela está morta, está morta, não é mais apenas uma vocábulo na página, mas vocábulos na página que você não lê, você não convide dentro da sua mente, da sua memória, não são livros. Está bom, Augusto? Obrigado, Padre Scott, mais uma vez, nós temos aqui mais duas perguntas, o senhor gostaria de respondê-las já, ou de talvez responder em outro momento e reencaminhar para aqueles que perguntaram? Não, temos tempo, temos tempo. Posso fazê-las? Certo. Primeiro, coloco a pergunta do Igor Gaviano, que pergunta, São Newman diz algo sobre o desenvolvimento da doutrina no Oriente? ele comenta algo sobre a controvérsia da cláusula filioque? Com certeza, eu não posso apontar onde, porque tem um mundo de, neste livro, porque seria interessante, eu não me lembro ter, infelizmente o exemplar que eu tenho não tem índice remissivo, não sei se existe, mas este seria uma, certamente um exemplo estelar de uma tendência de mudar a noção de uma forma que seria uma corrupção, segundo o livro, porque dizer que, bom, estou pensando agora sobre homoúseos ou homoúseos, na definição da natureza de Cristo, mas o filioque tem mais a ver com a dificuldade com a igreja oriental? Não sei, não sei, Igor, faça uma pesquisa, vá na internet e busque, talvez, Ian Kerr, esse especialista em Nulman, ele pode até escrever para ele, acho que ele responde, não, eu não posso responder. E para encerrar, Padre Scott, colocamos para o senhor uma pergunta dirigida pelo Wallace Felipe e ele pergunta assim, o senhor poderia falar sobre aquilo que H.B. Locke chamava de história oficial da igreja anglicana na Inglaterra? e como a influência na mentalidade dos jovens destruiu toda a geração católica em poucas gerações? Bom, faz décadas que eu não li Belloc, eu tenho vários livros dele aqui em casa, seus livros sobre viagens, Caminho a Roma, The Road to Rome, são incríveis, ele escreve também poesia muito boa e até o melhor prosador provavelmente do que o próprio Chesterton, não é tão filosófico quanto Chesterton, mas Belloc imagina, não me lembro exatamente como ele descreveu isso, mas eu conheço essa história oficial, quer dizer, discutimos isso brevemente em outra palestra, os anglicanos ocupam uma posição muito especial no cristianismo, às vezes especial demais, porque tem pessoas que às vezes deixam o catolicismo ir para o anglicanismo, a igreja episcopaliana, como ela se chama nos Estados Unidos, porque lá é bem tolerável, a gente diz, é bem tolerável qualquer, o que Númen consideraria uma aberração, mas esta narrativa é que a igreja consta de três ramos, a igreja ortodoxa católica, católica ortodoxa, meia oriental, a igreja católica romana e a igreja católica anglicana, mas que todas são partes da igreja católica, e a narrativa na Inglaterra é tentar traçar os laços, tecer as linhas de origem diretamente de Inglaterra para Jerusalém, José de Arimatea, que devia ter enterrado Jesus após sua morte, que ele teria ido para lá, em Glastonbury, eu até visitei o lugar lá, eles acham que não apenas José de Arimatea, mas talvez até Maria e Jesus mesmos foram lá por um tempo, então tem a tentativa de evitar a relação com Roma, você tem que passar por Roma para chegar aos mistérios de Jerusalém, por assim dizer, e essa é uma narrativa que os anglicanos hoje em dia não sei se, porque o anglicanismo é muito, muito pobre hoje em dia, se você visita Inglaterra, você vai achar, as igrejas mais bonitas são as anglicanas, porque são igrejas católicas que foram ocupadas pelos anglicanos após a reforma, mas as igrejas católicas são mais, bem mais frequentadas nos domingos e o anglicanismo está em certa indefinição e Bela foi uma figura muito bela coisa, o seu nome quase diz isso, e ele adorava os franceses e odiava os alemães, o francês quase não pode, mesmo escrever um livro a favor da revolução francesa que deixou muitos perplexos e os alemães esquecem, mesmo antes do surgimento de Hitler, ele já estava suspeito sobre os alemães, eu não sou muito lido, muito versado em Hitler, Bela, embora que recomendo vários de seus livros, ok? Ok, muito obrigado Padre Scott, e já dando o encerramento desse momento, Padre Mário, coordenador do curso de filosofia do Instituto Santa Cruz, formador do seminário São João Maria Vianney se faz presente, seja muito bem-vindo, Padre Mário, é uma alegria tê-lo conosco. Olá, boa noite, olá, Padre Scott, uma saudação também a todos, estou passando, chegando aqui, aparecendo deste momento, mas para agradecer muito ao Senhor por essas três conferências, formamos aí um pequeno bloco de introdução ao pensamento de Newman, vai ficar disponível um pouco nas nossas plataformas, significa que a gente pode escutar, rever e acolher um pouco as indicações do Senhor em relação ao estudo, tanto filosófico quanto teológico de Newman, então digo que foram três momentos valiosos, de grande importância para nós, e certamente despertou muito em várias pessoas, inclusive a mim também, em mim, a vontade e o desejo de conhecer um pouco mais de Newman, inclusive já tem algumas obras que já estou adquirindo para que eu possa conhecê-lo melhor, porque muita coisa de fato vale a pena a gente se aprofundar e conhecer. Portanto, muito, muitíssimo obrigado ao Senhor, e como o Senhor já foi se apresentando ao longo aí da fala, tanto hoje quanto nos outros dias, nós queremos contar com o Senhor outras vezes, seja para o Chesterton, seja aí para o pensamento ocidental, oriental, porque o Senhor também tem domínio, e outras pesquisas que o Senhor faz, quem sabe no próximo semestre, nos próximos semestres que virão pela frente, podemos contar com o Senhor para oferecer outras conferências, pode ser live ou presencial, vamos ver, esperar um pouco o tempo, mas se o Senhor se dispõe a isso, nós desde já agradecemos muito. E, bem, eu estou mesmo para agradecer, então o Senhor pode dizer mais alguma palavra e assim a gente já vai caminhando para o final. Lembro, 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 o monto de Newman Kaur, ad Kaur, Locke, apesar de toda a sua inteligência e toda esta elaboração intelectual desses livros, ele teve também uma vida espiritual muito profunda e o coração fala com o coração, a sua caracterização da sua vida e da sua vida interior. queremos, também de vez em quando esquecer toda esta intelectualidade e simplesmente pedir a sua intercessão. Por causa dos dois milagres que confirmavam a sua canonização, os santos estão também lá. Esse foi um dos assuntos que ele teve que defender no livro sobre o desenvolvimento da vitrine cristã é que existe o culto dos santos e esse culto é um culto que funciona. Os santos são reais e eles são vivos e ainda para sempre, mas simplesmente por não ter mais corpos. Eles têm uma presença aqui na igreja e ele também. Você pode rezar para ele, pedir uma graça, pedir um insight, pedir uma ajuda e queremos fazer isso também. Muito obrigado, Padre Scott. E já dando encerramento a esse momento tão rico, queremos fazer um convite muito especial àqueles que estão nos acompanhando para acompanhar as nossas próximas lives. No dia 17, às 20 horas, o Padre Jô Cleilson nos fará uma conferência sobre Karl Popper. E no dia 23, às 20 horas, o professor Cristiano da UFG nos fará uma conferência sobre espinosa. Agradecemos a todos que participaram da PUC Goiás, do Instituto Santa Cruz, aqueles também de outras instituições são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Ok. Obrigado, Carlos. Obrigado, Guilherme, que estão aí nos passidores, os dois, fazendo a mediação. Padre Davi, também, que esteve no começo. E obrigado também a todos que estão nos acompanhando. Mais uma vez, muito obrigado, Padre e Padre Scott. E que São Nilma interceda por nós, para que cada vez mais a gente cresça falando do coração ao coração, ou ainda nesse ritmo de mudança até a perfeição, como é aquela outra frase conhecida, muito conhecida dele. Então, para a gente terminar, o senhor quer terminar com uma oração? O senhor pode dirigir, por favor, Padre Scott? Bom, eu vou fazer em latim, se você permitir. Pode, claro, claro. Pensando no meu coruja, lá em cima. Sim, 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 sim. É, sim, a corinha do teto. Eu avistei logo no começo. Se eu falei uma coisa certa, foi devido a ela. Tá bom. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Até a próxima. Tchau.